Música Boa noite, companheira! Trago os pontos e fortes aqui, aos lutadores do povo de São Paulo Já está sendo em todo o Brasil várias mobilizações E eu vou apresentar para vocês aqui o informe de algumas Então vamos lá! Em Fortaleza, ocorreu, ou deve estar ocorrendo aí Um ato na avenida da Universidade, 13 de maio Iniciou às 16 horas Em Porto Alegre, um ato na Esquina Democrática, às 17 horas No Rio de Janeiro, às 15 horas A plenária dos movimentos sociais nos sindicatos bancários E ato na Cinelândia, às 16 horas Minas Gerais, Belo Horizonte Vigília Democrática, às 15 horas, na Praça das Bandeiras A Senhor, às 18 horas Em frente ao Enfalo, em Arapiraca E às 18 horas, em frente à União Jogo Pessoa, concentração e ato Às 15 horas, no Cintel, rumo à Lagoa Curitiba, às 18h30, na Boca Maldita Recife, às 14 horas, no Momento Portuguesa Nunca Mais, a plenária dos movimentos sociais Salvador, às 16 horas, na Praça da Piedade Mato Grosso, plenária dos movimentos sociais A 14 horas, às 14 horas, na Céder Acute Manaus, às 17 horas, no Avento da Avenida 7 de Setembro, com Eduardo Ribeiro Boialha, praça sindical, às 18 horas Rio Branco, às 18 horas, na Praça da Revolução Brasília, às 17 horas, concentração na praça nos aposentados rumo a rodoviária mas manda-se louco hoje a nove meses até as 17 horas, 11 e 100 vim um lutador e no povo vim um lutador e no povo vamos para a luta essa é a última música agora o mais gostoso que repite música a gente já joga na bateria só que eles são loucos pediu pra cantar mas não se deram no meu45 acabou de cruzar mas não tem celular puxa cá o bebê não tem outra não tem outra não tem outra não tem outra vai faltam 500 vezes é pra cá o cabelo que eu sou vai vai Ae! A CIDADE NO BRASIL 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 Chamar também para compor a mesa o nosso companheiro do MST, o companheiro Gilmar Mauro. Vou chamar também para compor a mesa as companheiras da Marcha Mundial de Mulheres da UMB, a Ana Lu e Cláudia Rodrigues. Vou chamar também os companheiros da CONEM, companheira Sandra, a companheira Sandra e da Unegro, o companheiro Julião. E a companheira Bartira da CONAM. Maravilha, companheiros. Então, antes de dar início, pedir para os companheiros fazer a composição de mesa. Pode sentar, fica à vontade. Nós vamos... não dá para... não, beleza, olha. Maravilha, vamos lá. Então, nós fizemos a reunião da coordenação... O que é 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 o Beleza Então, maravilha As entidades Pedir para os companheiros Da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas A Camila Também subir aqui para compor a mesa A Associação Nacional de Pós-Graduando A Associação Nacional de Pós-Graduando A Maranaís A Associação Nacional de Pós-Graduando A Associação Nacional de Pós-Graduando E eu vou pedir também para que os deputados Os parlamentares que estiverem aqui também Fazer a composição Porém, as falas Dos parlamentares já estão representadas Na fala dos partidos Ok? Então Beleza Vou pedir para os companheiros da coordenação Ajudar aqui a mesa Ajudar aqui a mesa Nós precisamos Da relação dos parlamentares Que estão aqui presente no evento Para que a gente possa Anunciar a presença dos parlamentares Então, para a gente dar início ao nosso ato político Companheiros Eu vou chamar a união dos movimentos de moradia Vocês falaram que não ia chamar Chamaram o nome da equidade Dá uma crise assim, né? Pelo amor de Deus Vocês falaram que não iam chamar Que eram só as novas Aí chamaram o nome Eu vou anunciar Eu vou anunciar Porque o nosso concessório Como proposta Eu chamo A união Eu preciso Que as pessoas me ajudem E passem a relação De deputados Que estão aí Eu vou chamar Vamos lá A união A união Começa Así O MP, MP, CETE. O Líderberg, Farias. Você vai falar um minuto pra ele viajar. Não é do que eu ouço o senador. Ah, tá aí. Eu tô pedindo pra abrir o Líderberg e falar. Fala. Eu acho que a gente começa a falar nesse negócio. O resto de pessoas não cria aí. Fala, vai dar o maior problema isso aqui, cara. Precisamos anunciar. A UNA. É a única entidade do LGBT que tá aqui. Entendeu? Não faz palavra. Eles querem ser anunciado. Eu vou chamar depois. Calma, gente. O Líderberg, Farias, o senador do Rio. Tem que ir embora por Rio. Tem dois minutos que eles vão via pra lá embora. Você entendeu? O Líderberg, Farias. Tchau. 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 Eu chego a uma conclusão, eles deram um tiro no pé, por dois motivos, por dois motivos. O primeiro, até ministro do Supremo Tribunal Federal estão dizendo que o Moro extrapolou, porque a situação coercitiva só existe quando a pessoa é chamada para depor e não vai. Está assim no artigo 260 do Código do Processo Penal. Mas o segundo motivo do tiro no pé é porque eles acenderam a nossa militância que vai para as ruas contra o golpe. Companheiros, a Frente Brasil Popular se declara em estado permanente de mobilização. No dia 8, no Dia Internacional de Mulheres, nós vamos para as ruas com toda a força e vamos participar o ato do dia 31 para o próximo dia 18. Agora, agora, na entrevista coletiva de hoje pela manhã, aquele promotor, Carlos Fernandes, dizia o seguinte, ninguém é inatingível. O senador Aécio já saiu em três delações premiadas e até agora eu compro daqui ao procurador-geral, o doutor Rodrigo Janot. Tenha coragem e abra processo contra Aécio Neves também. Esses tucanos, esses tucanos, esses tucanos, me enganam. Sabe, aqui em São Paulo, do povo que querem... Companheiros, eu quero dizer o seguinte, mexeram com o Lula nessa hora, pessoal. Não podemos ter covardia. A gente tem que ter muita força para reagir nas ruas. Nós não podemos deixar esse PSDB e essa Rede Globo que não tem moral alguma, que apoiou a ditadura militar. A Rede Globo... A Rede Globo nunca gostou de democracia. E eles merecem dar explicações agora no triplex de Paraty. Companheiros, eu encerro, que eu já falei muito, dizendo que é hora da gente pegar no coração, no peito e ir para as ruas. Esse é o momento para incendiar a nossa militância. Eu saio aqui de São Paulo renovado para fazer mobilizações no Rio de Janeiro. Porque eu estive com o presidente Lula hoje. Eu estive com o presidente Lula. E é impressionante, companheiros. A gente vê a firmeza, a coragem desse nordestino que nos inspira. Então, Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Eu vou, então, chamar aqui a primeira intervenção do companheiro Paulo, aliás, o companheiro Nivaldo Orlandini, do PDT. Trabalhismo, nós estamos calejados dos golpes. 54, ex-presidente Vargas, criador da Petrobras, aportou o golpe doando a propriedade. Milo... Brizola colocou o governo do estado Rio Grande para a bolsa... 64, presidente Jango, sofreu o golpe. E agora... Não vamos deixar... Povo... E tem... Brizola, Juntos, na luta, com o golpe. O companheiro Paulo Fiorello Antes do Paulo Fiorello Beleza Hoje, eles acharam que iam ter Que essa história criou nos últimos anos Eles perderam o povo ao fazer o que fizeram com o Lula Além disso, era mais seguro Eu falo para me pôr em Cogonhas Era para evitar atos Cada um de nós Em Congonhas, nas ruas Em frente ao diretório do PT Em Congonhas, o que eles fizeram? Eles não deram um tiro no pé Eles deram vários Porque eles mexeram com cada um de nós Eles mexeram com aqueles que acreditam Na mudança desse país pela democracia Eles não darão um golpe Não darão O PT Iniciou a organização dos seus militantes Amanhã A gente tem uma grande plenária na Sul Convido todos os companheiros dos diretórios da Sul Para uma plenária amanhã às 10 da manhã Lá no Clube Indiano E nós vamos fazer mais 10 Porque nós vamos colocar todos os companheiros nas ruas Para dizer não Não ao golpe Não à enganação da Globo Porque a Globo ainda não disse E está com medo de dizer Como é que o Roberto Marinho comprou o Triplex Como a Offshore Nós precisamos ter coragem De mostrar a cara E agora eles provocaram a gente Eles pisaram no rabo da cobra Agora eles verão o veneno da cobra Por isso, companheiros Todas as ruas Todos os dias Partido é dos trabalhadores Partido Partido é dos trabalhadores É das trabalhadoras Bom, agora Eu queria chamar O Jamil Murad Para falar Pelo Partido Comunista do Brasil Ele que teve Em momentos Combativos Da história do nosso país Vai agora falar Pelo PCdoB Só vai falar Os presidentes do partido E que vai o Partido Comunista Companheiros Companheiros É da nossa unidade Que sai a nossa força Por isso É o seguinte A presidenta nacional do PCdoB Deputada Luciana Santos Está chegando Está chegando E vai falar Pelo PCdoB Eu não vou substituí-la não Vem ela Vem o Orlando Silva Vem o Valde Sorrentino Ele A Luciana A presidenta do PCdoB Vai falar Por nós Um grande abraço Vamos à luta E vamos vencer Obrigado Eu gostaria de chamar Rapidamente Então Para falar Pelo Partido Comunista do Brasil A Nádia Campeão Nossa vice-prefeita Maravilha Companheiros Antônio Carlos Antônio Carlos Antônio Carlos do PCO Vai fazer uso da palavra Antônio O Toninho Boa tarde Boa tarde Companheiros e companheiras Partido da Causa Operária Que desde o primeiro momento Participou De todas as mobilizações Contra o golpe Que denunciou Os ataques da direita Que colocaram Na cadeia Os dirigentes do PT Que se colocou contra Aqueles setores Que procuraram Que engoliram A campanha da direita Dizendo Que se tratava De uma luta Contra a corrupção Gostaria Nesse momento Companheiros De chamar atenção E de refletir Sobre o importante Momento que nós temos O companheiro Lindberg Destacou O ânimo Que foi incutido Hoje Na militância Mas é preciso Passar por cima Das dúvidas Que muitos companheiros Expressaram Até agora Procurando Vender a ilusão De que nós vamos Derrotar o golpe Através de um acordo Com a direita Ou com o PMDB Não vai ter acordo nenhum O que eles fizeram hoje Mostra claramente Que a política De me indicar Por um acordo Com a direita De apoiar Os decretos Direitistas da direita No congresso Não vão levar A lugar nenhum Só vão levar A confusão No nosso meio Por isso Companheiros Nós consideramos Muito acertado O calendário Aqui aprovado De antecipar A mobilização Do dia 31 De sair a rua No dia 8 E no dia 18 Como propõe A Frente Brasil Popular Mas nós queremos Colocar duas questões Primeiro lugar É necessário Transformar Essa mobilização Não apenas Numa mobilização De militantes Mas numa mobilização Que faz fábricas Que faz escolas Que faz escolas Que faz bairros Para dizer claramente Que o golpe O golpe não é apenas Contra o PT Não é apenas Contra o Lula Não é apenas Contra a Dilma O golpe É contra o povo brasileiro É contra o conjunto Dos explorados Por último Nós Muitos companheiros Nós estamos vendo Nós estamos cansados De ser tratado Como os companheiros Que foram agredidos No ato No último dia 17 Por isso Nós temos que colocar No dia 13 Nós temos que fazer Uma campanha A partir de agora Para espantar Os coxinhas Das ruas As ruas Não são dos coxinhas Nós Nós Não vamos aceitar O golpe da Globo O golpe da Veja De dizer Que tem 3 milhões Na rua No dia 13 Vamos colocar Para correr Os coxinhas Mobilização geral Dia 8 Dia 18 Beleza Vamos Quero chamar aqui O senador Humberto Costa Para dar uma saudação Aqui Vamos lá Companheiro Bem Companheiros Companheiras Boa noite Eu venho aqui Trazer a palavra Da nossa bancada Do PT No Senado Hoje Durante o dia Estiveram aqui A senadora Glaze Hoffman O senador Paulo Rocha Nosso líder Nosso companheiro Lindbergh Faria E todos os demais Senadores Nos seus estados Se organizaram Para que nós Fizéssemos Essa tão importante Vigília No dia de hoje O que aconteceu No Brasil Hoje Foi uma violência Imensurável Foi um desrespeito Frontal A constituição Brasileira E um ataque A maior liderança Popular Construída Nesse país O presidente Lula Apesar da sua Condição De ex-presidente Nunca Em nenhum momento Se furtou A responder As solicitações Quaisquer Que fossem elas Por parte Dos órgãos De investigação Esteve em Brasília No meio de janeiro Durante as suas férias Esteve antes disso Esteve como testemunha Esteve como investigado Em nenhum momento Se negou Portanto Só há uma justificativa Para o que aconteceu Hoje O desejo De tentar Desgastá-lo Politicamente De tentar Misturá-lo Com algo Com o que ele Não tem Nenhuma relação E o seu crime É um só É ter feito Desse país Um país De liberdade E direito Para milhões E milhões De trabalhadores Que nunca tiveram Acesso a nada Essa decisão De hoje Ela não é Apenas Uma afronta Ao direito Do presidente Lula É uma afronta À Constituição Brasileira Que prevê O direito De defesa Que prevê Que ninguém Pode ser Considerado Culpado Sem que tenha Efetivamente Sido julgado Sim Porque nesse país Se saiu Na Rede Globo É bandido É culpado E muitas vezes Os verdadeiros Bandidos São protegidos Por eles Não se coloca Na televisão Aquilo que Efetivamente Eles fizeram Além de um afronta À Constituição Foi um afronta Ao Supremo Tribunal Federal Ninguém pode ser Investigado Pela mesma coisa Em duas situações Distintas Foi isso Que moveu O presidente Lula A ir ao Supremo E saber Se ele é Investigado Pela Lava Jato Ou pelo Ministério Público De São Paulo Portanto Não se poderia Sob nenhuma hipótese Tomar a decisão Que foi tomada Hoje Sem que o Supremo Se manifestasse Sobre isso E agora Nós queremos Do Supremo Uma manifestação De soberania E independência Que ele diga Que o juiz Sérgio Moro Estapolou E abusou Da sua autoridade Com o objetivo Político Por isso Minha gente Estamos juntos Estamos juntos E vamos lutar Em todas as trincheiras No Supremo No Congresso E principalmente Nas ruas do Brasil Vamos à luta Um abraço Companheiros e companheiras Está conosco A nossa presidente nacional Do primeiro E Luciana Santos Bem gente Nós estamos De uma situação Que vai se agravando E vai se aguçando No país Uma grande luta política A direita conservadora Inconformada Com a derrota Que ela sofreu Nas urnas Procura a todo custo Impor a sua agenda política O inconformismo Dessa direita conservadora Está passando De todos os limites Eles estão No vale tudo Para poder Apear A presidenta Dilma do poder Mas nós Os militantes Da causa Por um Brasil Mais justo Que conhecem Bem o legado Que nós construímos Esse tempo todo De conquistas De conquistas De inclusão social Para a juventude De um país De um país Que incluiu 40 milhões De pessoas Abaixo da linha Da pobreza Esse é o inconformismo Dessa direita Conservadora O que nós vimos Hoje Foi um ato De provocação E a provocação Nós sabemos Responder A gente responde É com propostas É com o povo Na rua E é isso Que nós vamos fazer Nessa marcha Para reagir A altura Do enfrentamento Dessa perigosa Armação Desse sequestro Que fizeram Hoje Contra o presidente Lula Não passará Não passará Portanto Nenhum golpe Nesse país O que querem Com isso É acelerar O golpe Mas nós Vamos responder No debate De ideias No convencimento Afirmando As nossas conquistas E gritando Em alto e bom som O golpe Não passará Firme na luta Maravilha Maravilha Antes de passar Para o próximo Orador Eu quero anunciar Aqui A presença Do prefeito De Mauá Companheiro Donizete Braga A vice-prefeita Da cidade De São Paulo Nádia Campeão A secretária O secretário De relação De trabalho O companheiro Zé Américo Você Relação De governo Secretário de governo O secretário De relação De trabalho Arthur Henrique O deputado Federal Carlos Aratini A vereadora Juliana Cardoso O vereador De juiz De fora O companheiro Betão O deputado O deputado Estadual Paulo Rilo Paulo Rilo João Paulo Rilo Alguém colocou Paulo Rilo Mas é João Paulo Rilo O vereador Da cidade de São Paulo O Alfredinho O deputado O deputado Antônio Mentor E o Paulo Pimenta A deputada Estadual Marcia Lia E o deputado Estadual Também Estadual Mário Martins E também Anunciar Aqui a presença Da companheira Maria das Dores Da direção Nacional Do MTST Prefeito de Osasco Também Presente A gente vai Anunciar A medida Que a gente Receber Aqui As As informações Eu quero chamar Aqui Para fazer A sua Intervenção O presidente Da Central Única Dos Trabalhadores A central Que desde O ano passado Tem comandado Essa luta Contra a retirada De direitos E contra o golpe Eu quero chamar Aqui O companheiro Wagner Freitas Presidente Da Central Única Dos Trabalhadores Vamos lá Vamos lá Companharada Vamos lá Companharada Eu queria Aqui primeiramente Douglas Primeiramente Douglas Eu queria Saudar Uma coisa Que é essencial Para o Brasil Hoje Meus companheiros E companheiras Todas que estão aqui Eu queria Que com muita Alegria Muita garra Saudar A unidade Da esquerda Brasileira Eu queria Saudar Cada militante Que está aqui Cada homem Cada mulher Dos movimentos sociais Sindical Partidários Eu queria Saudar As lutadoras E lutadoras E dizer Que a direita Precisa saber Que ela é Sempre que ela Tenta cometer Um golpe No Brasil Ela consegue Ser derrotada Por essa esquerda Brasileira Essa juventude Extraordinária Que vai em frente E não permite Retrocesso Eu quero dar um Recado ao Brasil A agenda Que o Brasil Precisa Não é Essa agenda Do golpe Não é A agenda Do lava jato Não é Essa agenda Do terceiro turno O Brasil Está parado E parado Por conta Daqueles Que não aceitam O resultado Das eleições E são golpistas E companheiros E companheiras Quem mais sofre É a classe Trabalhadora Eu vou estar Apresentando Em poucos dias Um estudo De quanto A operação Lava jato Que de modernizadora Imoralizante Não tem nada Só foi construída Para perseguir Os ministrantes De esquerda Causa de prejuízo Ao Brasil Quantos empregos Foram Tirados Por conta Da lava jato Quantas empresas Quebrou Por conta Da lava jato E consequentemente O Brasil Está estagnado Nós vamos Desmascarar Essa farsa E dizer Que nós queremos Que faça apuração Sim Mas apuração De todos Não perseguição Ao Lula Aos movimentos De esquerda E aos trabalhadores Apurar Nós queremos Golpe Nós não permitiremos De maneira nenhuma Tudo na vida Jamil Tem limite Tudo tem limite Hoje passou-se Do limite No Brasil Colocamos A democracia Em risco E eles Quiseram Matar-nos Derrubando Talvez A nossa maior expressão Que é o presidente Lula Só que eles Como o presidente Lula Disse na sua fala Erraram o golpe Foram matar a cobra Em vez de bater na cabeça Bateram Convencida Da quarta vitória Do povo brasileiro Que o Brasil Não é uma ilha Nós fazemos parte De um mundo Que está Sob o cerco Do império E a derrota Que se impôs A Argentina Se tenta Impor A Venezuela Se tenta Impor A países Importantes Da América Latina E querem Sepultar O projeto Iniciado Por Lula E continuado Por Dilma Nós ganhamos A batalha Mas estamos Tendo dificuldade Porque o Congresso Conservador Faz a opção De apostar No fim Do regime De partilha Querem entregar Os recursos Do pré-sal As empresas De capital Estrangeiro E acabar Com os recursos Da educação Essa juventude Sobe muito bem Pintar o rosto De verde e amarelo E essa mesma juventude Vai ensinar Aos deputados Ao PT Ao PCdoB A CUT A CUT A CETB A não ficar Só no discurso A saber Encontrar o caminho Das ruas Para mobilizar O povo brasileiro Essa batalha Se depender Da disputa Da rede Globo Nós vamos perder Porque nós não fizemos A reforma A democratização Dos meios de comunicação Não foi possível E nem será agora Mas se a gente acreditar Que a gente vai pegar O sindicato Vai pegar A UNE Vai pegar O JS A juventude Do PT E jogar Na rua A batalha Está dada O presidente Lula É a reserva moral Ao prender Lula Eles querem acabar Com os sindicatos Pode ter certeza A próxima operação Eles vão investir Nos sindicatos Nas organizações sociais E nós vamos fazer o que? Nós temos que pegar Toda essa estrutura Para botar a serviço Da defesa Do projeto Que é um projeto Vitorioso E que nós não vamos abrir mão De fazer valer A importância De avançar Numa transição Não uma transição Nos marcos Do sistema capitalista Mas uma transição Que aponte Um rumo Para o povo brasileiro Na conquista Mais à frente Do socialismo A luta Até a vitória Obrigado Beleza Então Mostrando aqui A nossa unidade Também Aqui Em apoio A esse ato Político Em defesa Do presidente Lula O companheiro Luizinho Da Nova Central É isso aí Companheirada Vou ser breve Porque nós temos Aqui Sair para a rua Ocupar Esse centro De São Paulo Todinho Fazer uma grande Caminhada E mostrar Que nós estamos Vivos Atentos E não vamos Permitir Que façam Novamente O que fizeram Com o movimento Operário O movimento Sindical Popular Lá em 63 64 Que a ditadura Interviu Em sindicato Prendeu o dirigente Botou nos calabouços Torturou E a nossa Comissão da Verdade Ainda não conseguiu Avançar Poucos milímetros Na questão Da reparação De toda A barbárie Que foi Feito na ditadura E esse Ato de hoje Da Polícia Federal Do Ministério Público Federal É um ensaio Para repetir Aquela desgraceira Que fizeram Aqui no Brasil E isso Está articulado Porque eles Fizeram Esse ato Medonho Que fizeram Hoje de manhã Prenderam Nosso companheiro Lula Sequestrando Fizeram Um sequestro Do companheiro Lula E em seguida Já estão Querendo articular O impeachment Da companheira Dilma No mês de março No dia internacional Da classe Trabalhadora Das mulheres Trabalhadoras Desse Brasil E paralelo a isso Os vagabundos Lá da bancada Da Bíblia Estão com Um abaixo Assinado Lá Já pedindo CPI Contra o movimento Sindical É tudo Articulado Para querer Nos prender Nos botar No calabouço E tocar A direita Nesse poder Então a nova Central Está firme E forte Aqui Nesse movimento Nosso Em defesa Da democracia Do estado Direito Democrático Desse país É isso aí Estamos juntos E essa aí Para a marcha Ocupar as ruas E agora Para continuar Aqui No nosso ato Nós vamos chamar A Karina Vitral Presidente Da União Nacional Dos estudantes Nossa força E nossa voz A UNI Somos nós Nossa força E nossa voz Boa tarde Boa tarde Companheiros E companheiras Nesse lindo ato Dos movimentos sociais E militantes Dos partidos Políticos Aqui está O povo brasileiro Que vai resistir Nas ruas A essa tentativa De golpe Aqui está O povo brasileiro Que sabe muito bem O que está em jogo Nessa delação premiada Nessa operação Lava Jato O que está em jogo Companheiros E companheiras São as nossas conquistas São as conquistas Dos movimentos sociais Que lutaram muito Na última década Para mudar a vida Do povo brasileiro Nós jovens Nós estudantes Sabemos Que o que está em jogo É o ProUni Para que o filho Do trabalhador Passe entrar Na universidade O que está em jogo É as cotas raciais Para que o negro O favelado Passe estudar No mesmo banco Da sala de aula Do filho da elite É isso que a elite Odeia É isso que a polícia Federal odeia E é isso que a mídia Golpista Reage Por isso Esse cerco Midiático Isso não é uma Operação policial Isso é uma Farsa Midiática Da mídia Golpista A mídia Que não quer Contar a verdade Para o nosso povo Mas companheiros E companheiras Eles se enganam Porque nós resistiremos Nas ruas Hoje Apesar de tudo Nós saímos Vitoriosos Nós saímos Com a cabeça erguida Nós estamos Nas ruas Eles estão Em casa E assim será Daqui Até o final Do mandato Da presidenta Dilma Porque nós Nunca saímos Das ruas E se a CBN Como estava Anunciando hoje Diz que o mercado Companheiros e companheiras Está dando Menos de um mês Para o golpe Eles estão Enganados Sabe por quê? Porque nós resistiremos A mídia Vai ser derrotada A polícia federal Que serve a nossa elite Vai ser derrotada E nós vamos Para as ruas Para avançar Nas mudanças E quando chegarmos lá Vamos mudar Cada vez mais Vamos desligar A TV Globo Vamos acabar Com a audiência deles Vamos caçar Tudo que eles têm Porque nós chegamos No poder Aqui estão Os movimentos sociais E ninguém Tira a gente daqui Muito obrigada Boa tarde Companheiros e camaradas Eu me chamo Camila E atualmente Eu presido A União Brasileira Dos estudantes secundaristas Nós sabemos daqui O que está em jogo De um lado Existe a ambição Do poder e do dinheiro E de outro Existe o povo Que é repleto De sonhos E oportunidades Nós sabemos Que está em jogo aqui Porque quando a Globo Fala do pedalinho Do Lula Mas não fala Mas não fala Da CPI Da merenda A Globo Fala Do golpismo Porque quando a Globo Fala Do banco Do Lula E não fala Da Samarco Que matou Milhões e milhões De brasileiros De brasileiros Derrota Pela ordem Pela ordem Nós sabemos Que está em jogo Hoje Nós sabemos Que um projeto Eleito por mais De 54 milhões De brasileiros E brasileiras Não pode ser derrotado Pelo golpismo E pela insatisfação Eleitoral Daqueles que hoje Não sabem disputar Na rua E não sabem disputar A opinião Por isso Eu queria pedir A todos E convocar A todos Para ir às ruas Porque o brasileiro Todo dia resiste E luta Dentro da universidade O filho do trabalhador Quando entra Na universidade E disputa Sua vaga Com o filho do patrão Isso significa Que esse projeto Eleito Está dando certo Claro Necessita melhorar Por isso Vamos às ruas E construir A unidade Muito obrigada O que é Nove Corazão Eu quero anunciar aqui o deputado federal Valdir Prasidele, o deputado federal Arlindo Chinaglia, o deputado estadual José Zico Prado, o deputado estadual Marco Martins, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Antônio Donato, o vereador de Jundiali, Paulo Malerba, Gilberto Reis, vereador de Belo Horizonte, Francisco França, vereador de Sorocaba. Eu quero aqui chamar nosso companheiro militante da reforma agrária, da luta pela reforma agrária no Brasil, anunciar aqui também Valdisson Ribeiro, deputado federal do PCdoB, o que mostra a representatividade desse ato unitário contra o golpe em defesa da democracia e do presidente Lula. Luiziane Lins, deputada federal do Ceará, também aqui nesse grande ato. Companheirada, hoje nós fizemos uma reunião de todos os movimentos e chegamos à seguinte conclusão. Dia 8, todos nós vamos fortalecer a luta das mulheres. Dia 18, em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, vamos sair às ruas na defesa da democracia e contra o golpe. E, no dia 31 de março, continua marcada a mobilização para Brasília. O que eu quero chamar a atenção da militância para além da agitação? Em todos os momentos da história de crises econômicas, alternativas fascistas se apresentaram como alternativas para a humanidade. E a humanidade pagou caro por isso. É preciso, nesse momento, para além dos alardes, é preciso disputar mentes e corações nas ruas. É preciso trabalhar a formação política e ideológica, porque nós somos democratas e lutamos pela paz. Mas um povo consciente utiliza quaisquer instrumentos, como noites, paus, poesias e outros instrumentos contra os seus inimigos. Nossa militância não está treinando MMA. Alguns podem estar. Não está treinando musculação. Não defendemos a militarização, mas a consciência. Mas a nossa militância do campo é treinada revolvendo a terra. É treinada na inchada, na foice e no facão. Não brinquem com os sentimentos do nosso povo. Não queremos bravatear. Não é isso que a gente quer para o Brasil. Mas ninguém vai correr desse país. Ninguém vai para debaixo da cama, porque esse país é nosso. Portanto, todas as entidades, todas as organizações, na próxima semana, reunir núcleos, reunir militantes, fazer debate sobre a história do Brasil, sobre a conjuntura e nos preparar para grandes enfrentamentos que nós vamos ter para o futuro. Se nós tivéssemos a unidade e capacidade, não tenham dúvida, a vitória será nossa com certeza. Grande abraço. Bom fim. Bom fim. Maravilha. Eu quero chamar aqui o companheiro Raimundo Bomfim para fazer a sua saudação pela CMP. Companheiros e companheiras, eu queria fazer apenas duas saudações e fazer um desafio para nós. A primeira saudação que eu queria parabenizar são aqueles militantes, mulheres, homens, corajosos, que hoje, nas primeiras horas de manhã, se dirigiram ao aeroporto de Congonha, na zona sul de São Paulo. Esses companheiros e companheiras não sequer esperar o comando e o chamamento das suas direções. Por conta própria, eles se dirigiram ao aeroporto e falaram, vamos lá acompanhar o ex-presidente Lula. E a simbologia, a melhor prova, é desta bandeira do Brasil, que é nossa, e que estava na mão de um coxinha lá naquele ato. E a companheira Noni, da Central de Movimentos Populares, arrancou a bandeira da mão deles e trouxe aqui para nós. Esse é um ato simbólico de falar. A segunda saudação que eu queria fazer é a corajosa articulação e a unidade conduzida pela Frente Brasil Popular, que junto com outras entidades correntes, desde 2015, no dia 13 de março, estão nas ruas enfrentando a direita e a tentativa de golpe. E em 2016 vai ter muito desafio, mais do que em 2015, companheiros e companheiras. E hoje, como o companheiro Douglas avisou, mais de 1.240 cidades, nesse momento, estão fazendo ato nesse Brasil afora. Agora, isso significa que é papel das direções, dos partidos, das entidades e de todas, fazer um grande levante nesse Brasil, para impedir o golpe em curso e não deixar o retrocesso que eles estão querendo fazer com o nosso companheiro Lula, porque eles não querem atacar o Lula, eles querem atacar cada um de esquerda nesse Brasil, que nos últimos tempos construíram partido, construíram entidades e construíram políticas públicas. Então, companheiros e companheiras, a Frente Brasil Popular, todas as suas entidades estarão, a partir de hoje, em estado permanente de mobilização. E vamos à rua dizer, não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Maravilha! Vai ter golpe! Antes, não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Eu quero anunciar aqui, rapidamente, nós temos o apoio de entidades internacionais. Está aqui conosco, a juventude comunista do Chile e da Venezuela! Os companheiros da União Nacional LGBT! Beleza! Quero chamar aqui o companheiro Rosseto, ministro... A União é para lutar! Luta por uma direita e liberdade de amar! A União é para lutar! Luta por uma direita e liberdade de amar! Maravilha! Passar aqui, rapidamente, para o ministro Rosseto, mais uma liderança política que mostra a dimensão desse ato, que é uma resposta para a direita golpista! Todos nós, todos nós acordamos hoje com um sentimento de perplexidade e uma perplexidade que rapidamente se transformou num sentimento crescente de indignação. Todos nós, todos nós lutadores da democracia, da justiça social, todos nós compreendemos rapidamente, hoje pela manhã, que nós não estávamos acompanhando, mas não estávamos mesmo assistindo um ato de justiça. Nós estávamos assistindo os perplexos e indignados um brutal ato de violência, de arbítrio, contra o presidente Lula, a democracia e os lutadores sociais do país. E por isso estamos aqui, estamos aqui combatendo e reafirmando a nossa disposição de lutarmos pela democracia, pela legalidade, pela justiça social. O presidente Lula, nossa liderança popular maior, em todos os momentos desta sórdida, cruel e permanente campanha de criminalização do Lula e da sua história em nenhum momento se negou a se apresentar em todos os momentos a todas as convocações feitas pelo Poder Judiciário. Em todos os momentos o presidente Lula, o cidadão Lula, preencheu e cumpriu todas as obrigações junto ao Poder Judiciário. Não há, amigos e amigos, nada, nada do ponto de vista da legalidade que justifique este ato ilegal, este ato injusto, este ato violento. Nós estamos aqui porque nós compreendemos a brutalidade, a qualidade e o risco para a democracia de uma conduta como essa. Nós estamos aqui unidos porque sabemos porque sabemos que este ato contra o presidente Lula é assim contra a nossa história, contra a história de luta do povo brasileiro, contra a história da independência e da soberania de uma nação. Por isso, amigos e amigas, nós que estamos aqui, todos nós, toda esta extraordinária unidade popular, política, democrática que se encontra aqui, sabemos das nossas tarefas. Foi a partir desta quadra, foi a partir da quadra dos bancários, que nós construímos, todos nós, no Brasil inteiro, um extraordinário movimento político, democrático, que garantiu a vitória popular da presidenta Dilma no segundo turno das eleições. E será também, a partir desta quadra, com toda a energia histórica, democrática que ela traz, será a partir daqui, a partir deste momento, que nós iremos construir uma enorme, vitoriosa campanha pela legalidade, pela democracia e pelas conquistas sociais do povo brasileiro. Viva Lula! Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Um abraço! Maravilha! Maravilha! Eu quero anunciar a juventude... do Dato Abatiguera, um P7, vai fechar quem deixou o carro lá dentro de sair. Oh, 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 oh! Você vai ver! Ninguém segura a militância do PT! Oh, 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 oh! Você vai ver! Ninguém segura a militância do PT! Oh, 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 oh! Eu quero anunciar aqui o vereador de Osasco, Aloysio Pinheiro, anunciar a juventude comunista da Colômbia e imediatamente chamar o prefeito da cidade de São Paulo, o companheiro Fernando Haddad! Companheiros, companheiras, companheiros e companheiras, eu acho que hoje é um dia que nós temos que fazer uma reflexão muito profunda do que aconteceu na manhã de hoje, compreender o significado do que aconteceu e a partir dessa reflexão está mais junto do que nunca em torno da causa que une todos os que estão aqui e os milhões que estão fora daqui que é a causa democrática. Eu estou aqui nesse momento menos como prefeito, menos como petista e muito mais como um democrata que desde a universidade lutou pelas eleições diretas, pela Assembleia Constituinte, pela constituição de um partido operário, de um partido trabalhista no Brasil, pelos direitos sociais, pelos direitos dos trabalhadores. e eu não estou aqui para defender um presidente da República, eu estou aqui para defender o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não estamos aqui para defender uma autoridade, por mais importante que ela seja, por mais simbólica que ela seja, nós estamos aqui para defender um direito fundamental, um direito fundamental que é negado, sobretudo, a população mais pobre desse país, a população mais pobre desse país não é tratada segundo as regras do direito. A população mais pobre desse país não quer estar acima da lei, quer estar sob o império da lei. E o que nós estamos defendendo aqui é que todos petistas, tucanos, ateus, religiosos, sejam tratados sob o império da lei. E a nossa lei assegura que ninguém deve ser coagido, ninguém neste país pode ser coagido se tiver disposição da justiça, se tiver colaborando com a justiça, se tiver disponível para enfrentar qualquer debate público ou privado, se estiver disponível para prestar qualquer esclarecimento, se tem endereço certo, se trabalha em lugar certo, se está há 50 anos defendendo a democracia no Brasil. E esse é o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. por que coagí-lo? Por que submetê-lo a uma desnecessária ação? Por que se ele a todo momento se colocou à disposição de qualquer autoridade para prestar qualquer esclarecimento sem mudar uma versão sobre o que sempre falou a respeito dos fatos que estão sendo apurados? Por que tratar uma pessoa assim? O que está por trás desse tratamento? O que está por trás desse tipo de ação e de iniciativa totalmente desnecessária em se tratando de uma pessoa e aí falo um pouco sim do presidente falo um pouco sim do presidente porque suas ações à frente da presidência no que diz respeito à justiça não foi outra foi a pessoa que mais fortaleceu a polícia federal foi a pessoa que mais autonomia deu ao Ministério Público Federal foi a pessoa que mais respeitou a autonomia do Judiciário se não se não pelo cidadão e já bastaria isso se não pelo cidadão pela história pela história de uma pessoa que nunca afrontou a democracia a Constituição e as leis do nosso país ninguém pode se furtar qualquer investigação todos nós estamos sujeitos sobretudo homens públicos estão sujeitos mas nós temos que nos dar o respeito e exigir o cumprimento da lei o que aconteceu hoje foi um ato desnecessário mobilizar centenas de profissionais para escoltar um homem nós escoltaremos o Lula da próxima vez se a justiça se a justiça a justiça alegou a justiça alegou que a coação a condução coercitiva foi para garantir a integridade física do Lula nós estamos disponíveis para garantir a integridade física do Lula nós estamos disponíveis para acompanhá-lo em cada momento que a justiça entender que precisa ouvi-lo nós marcharemos para qualquer lugar vamos para Brasília vamos para Congonhas vamos para Curitiba nós vamos estar disponíveis para proteger o presidente ele não precisa ele não precisa de escolta e ele não se furta a prestar os esclarecimentos que se julgarem necessários gente é muito sério o que aconteceu hoje é muito grave o que aconteceu hoje foi um golpe no Estado Democrático de Direito não foi outra coisa não se faz isso não é necessário nada disso vamos continuar acreditando nas nossas instituições vamos continuar acreditando que o que se quer é mesmo a verdade mas toda ela toda ela vamos continuar acreditando que nós construímos uma democracia sólida e que nós vamos superar essa crise mas como te vês com a cabeça orquida e garantindo a defesa de todos aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito e os direitos sociais nesse Brasil um abraço para vocês boa noite boa luta para todos eu quero rapidamente anunciar a presença do Pestana que é secretário de Igualdade Racial Alexandre Padilha que está lá no fundo secretário de saúde aqui da cidade de São Paulo Enio Tato primeiro secretário e informar que o estacionamento do número 137 da Tabatinguera vai fechar quem está com o carro lá precisa tirar se não só a segunda e passar imediatamente para o presidente nacional do partido dos trabalhadores o companheiro Rui Falcão partido companheiros e companheiras eu queria começar falando de uma mulher queria falar da companheira Clara Ante que hoje hoje foi vítima de parte dessa violência que se abateu no país qual o crime da companheira Clara Ante ter sido fundadora da CUT ter sido deputada estadual do PT e assessora do presidente Lula desde os oito anos da presidência até hoje queria fazer um reconhecimento público da militância do PCdoB do PT do PCO de vários partidos do PDT e de vários cidadãos e cidadãs que tem compromisso com a democracia que acorreram o nosso chamado no Brasil inteiro criando uma ampla rede de solidariedade e de resposta a provocação montada por setores do aparato de Estado contra o presidente Lula companheiros e companheiras o Estado de Direito foi violado mas dentro do Estado de Direito há instituições que estão tramando contra o Estado de Direito há um embrião de Estado de exceção que precisa ser combatido por nós hoje antes de vir para cá eu recebi vários recados para acalmar vocês aqui não tem ninguém nervoso não aqui tem gente indignado aqui tem gente de coragem que está nas ruas e vai continuar nas ruas em defesa da democracia em defesa de um projeto de país mas sobretudo daquele que representa tudo isso que sintetiza esse projeto que sintetiza essa luta que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que em homenagem e que homenagem a vocês em resposta a essa ampla mobilização aqui e no país inteiro nos informou agora que está a caminho desse ato para falar com vocês companheiros a dois a dois grandes atos Lula olé 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 olá Lula traz pelos partidos dia 18 8 de março que é o dia dia internacional da mulher um grande abraço para vocês e vamos receber o presidente Lula com entusiasmo carinho e luta maravilha companheiros e companheiras dia 8 dia internacional da mulher nós vamos estar junto com as nossas guerreiras mulheres na luta em defesa da democracia em defesa do legado do presidente Lula nesse momento eu quero aqui chamar as companheiras do movimento de mulheres Rosina chama as nossas companheiras as nossas guerreiras que estão com a gente aqui nessa luta e que vai estar com a gente no dia 8 dia internacional das mulheres Rosina viva a luta das mulheres companheira um grande rufar de tambores para o dia da luta das mulheres dia 8 de março cadê a bateria quero chamar aqui quero chamar aqui duas entidades super importante do segmento de mulheres do movimento de mulheres que está nessa luta junto com a gente junto com o movimento sindical com a juventude com os trabalhadores com as trabalhadoras porque junto estaremos na rua o tempo todo e os golpistas não passarão quero chamar aqui a companheira Cláudia Rodrigues da União Brasileira de Mulheres e a companheira Analu da Marcha Mundial de Mulheres para fazer a fala em defesa das nossas mulheres Boa noite Boa noite Salve Mulheres Guerreira Nós vamos ocupar aqui alguns minutos para dizer que nós mulheres estamos tão indignadas quanto os companheiros que hoje nos apoiaram no aeroporto de São Paulo Nós chegamos no aeroporto às 11 da manhã e lá só redamos o pé quando os golpistas soltaram o companheiro Lula Nós não vamos dar sossego O 8 de março vai ser um esquenta não tenha rego mexeu com Lula vai ter desossego Nós da União Brasileira de Mulheres temos discutido nos nossos núcleos em defesa da democracia e contra este golpe de Estado nós não vamos aceitar nós somos mulheres somos frágios parimos nossos filhos mas somos guerreira e vamos ocupar a paulista no dia 8 de março dizer não ao golpe em defesa da democracia brasileira e fica Dilma e por último companheiros quero dizer que a elite paulistana de São Paulo não luta em defesa da merenda porque é os filhos da mulher pobre e preta desta periferia que come merenda vamos à luta viva a União Brasileira de Mulheres e viva o 8 de março Passar a palavra aqui para mais uma guerreira uma companheira de luta Nalu Boa noite companheiras e companheiros nós que estamos aqui hoje representantes de várias gerações de militantes sabemos que aqui nós temos em comum o fato que nós acreditamos que o Brasil precisa mudar e que nós vamos continuar mudando o Brasil porque nós queremos sim construir uma sociedade socialista e feminista antirracista e que respeita a liberdade sexual por isso ao longo desses anos nós não tivemos nenhuma dúvida de qual era o nosso lado e o nosso papel nessa trajetória de luta e nós desde o início do governo Lula e depois do governo Dilma entendemos muito bem que como movimentos sociais nós devíamos manter sim as nossas agendas de luta as nossas reivindicações com autonomia mas ao mesmo tempo defendendo as conquistas do povo brasileiro e nós sabemos que os ataques que hoje nós vivemos a presidenta Dilma ao nosso companheiro Lula são ataques ao nosso projeto e aquilo que eles representam nós sabemos que o companheiro Lula quando o presidente foi sempre atacado também por ser da classe trabalhadora e hoje nós sabemos que as críticas e os ataques à presidenta Dilma também tem a ver com machismo e com a tentativa de desqualificar uma mulher no poder mas a gente não tem nenhuma dúvida do que que é a força a garra das mulheres e o nosso papel na sustentação das lutas por isso companheiras e companheiros estaremos nas ruas sim lutando para defender o nosso projeto mas também lutando para defender a presidenta Dilma e o nosso companheiro Lula e somos uma militância que acreditamos na força do povo brasileiro e sabemos que o povo brasileiro estará conosco porque o povo reconhece as mudanças que estão em caminho por isso companheiras e companheiros eu trago aqui o grito de ordem da Marcha Mundial das Mulheres seguiremos em luta até que todas sejamos livres das Mulheres Eu vou dizer, porque ele é governado do meu país Eu vou dizer, porque ele é governado do meu país Eu vou dizer, porque ele é governado do meu país Legal Quero aqui anunciar a presença do deputado estadual Carlos Neder, a presença do nosso companheiro ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Vicentinho, o deputado federal Vicente Cândido, o Zico, esse ato está representativo demais. E uma informação, nós estamos transmitindo pelo site da Fundação Perseu Abramo e já são mais de 50 mil acessos, 50 mil companheiros que estão nos acompanhando pelo site da Perseu Abramo. É um recado para os golpistas que não vai ter golpe e nós não sairemos das ruas e não cansaremos de mobilizar enquanto não derrotar esses golpistas. Estão me falando aqui que o deputado federal, Nilton Tato, também presente, Denise Motatal, que é secretária de mulheres aqui da Prefeitura de São Paulo. Eu quero agora chamar a companheira que é de um movimento, movimento que tem feito uma luta imensa em defesa do direito dos trabalhadores contra o impeachment e que ajudou a gente nas grandes mobilizações do dia 20 de agosto, do dia 16 de dezembro. Quero passar a palavra aqui para a companheira Maria do MTST. Boa noite, companheira Maria do MTST. Não poderíamos deixar sem a nossa, sem a nossa, justamente, a gente, enfim, nós estamos vivendo num mundo difícil, um momento ao qual nós do MTST repudiamos a ação judicial que aconteceu hoje pela manhã. Nós não vamos admitir, não vamos aceitar mentiras arbitrárias de maneira nenhuma e ilegais, seja ela de quem for. E a partir do momento que essa ilegalidade é a partir do juiz, é muito pior. Nós sabemos que hoje está tendo um ataque. A operação lava-jato, por exemplo, ela deixou de ser uma operação legal para ser ilegal, porque foi para o banco político e isso nós não vamos aceitar. Se for assim, se for assim, e essa operação na realidade, ela é seletiva. Por que seletiva? Quantas vezes a S.O. Neves foi citado, fizeram alguma coisa, ele foi chamado? Não. Então, essa operação, ela é seletiva, é direcionada para que possa acabar com o partido dos trabalhadores, para que requinte novamente o impeachment. E nós não vamos, não podemos aceitar esse tipo de arbitrariedade. E deixando claro que a partir do momento, um Estado que permite, um Estado que permite a polícia ter autonomia para fazer o que quiser, isso para a gente, isso para nós é a ditadura militar. E ditadura militar, jamais no nosso país, nós aceitaremos. Nós, desde o início, só para terminar, nós desde o início, que somos contra o impeachment. Então, essa questão, toda essa enrolação do que estão fazendo, a arbitrariedade do próprio juiz, isso só nos diz uma coisa. É querer, de fato, tirar, aniquilar o partido dos trabalhadores na figura e também tentar, na realidade, ver se o presidente Lula ainda tem credibilidade. Isso está claro para nós, e a partir de hoje, nós vamos estar nas lutas, como sempre, mas com reforço a mais, porque no nosso país não queremos a ditadura militar, queremos a nossa democracia. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Eu quero anunciar aqui a presença da Conselheira Mundial de Paz, a companheira Socorro Gomes. Maravilha. Maravilha. Quero chamar aqui um companheiro de luta, valoroso, um companheiro que está lá, na frente, o povo sem medo, representando os companheiros da O Negro. Companheiro de luta, o companheiro Edson. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Para a gente não demonstrar a nossa indignação com força, não tomar as ruas até enterrar definitivamente o golpe, eles virão para cima e vão tentar o golpe, sim. Vão querer derrubar Dilma, vão querer prender Lula e vão querer nos silenciar. E só tem uma forma de silenciar o movimento social. É com o exército na rua. Nós estamos na porta de uma nova ditadura. O movimento social precisa ir com força na rua. Vamos dia 8, vamos dia 8, vamos dia 18, mas não podemos sair da rua. Cabe a nós, os movimentos sociais, cabe a nós, o povo, nós mulheres, negros, trabalhadores, organizar resistência e vender caro qualquer tentativa de golpe. Esse é o chamado que a gente traz aqui. Não ao golpe. Punição aos vazadores. Não ao golpe. Não vai ter golpe. Essa é a mensagem que a gente traz. E pedimos ao movimento social, continuemos na rua. Vamos sair daqui, vamos tomar a rua de São Paulo, vamos organizar a mobilização nas universidades, nas portas de fábrica, nas vilas, na periferia. Vamos conversar com o povo que se beneficiou e que tem se beneficiado das políticas iniciadas por Lula e agora por Dilma. A vitória, companheiros e companheiras. A vitória, companheiros e companheiros e companheiros. Beleza. Quero chamar aqui uma companheira que faz parte da coordenação da Frente Brasil Popular aqui em São Paulo. A companheira do Conem, a companheira Sandra Mariana, uma companheira, uma mulher de luta. Obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas. Boa noite. Boa noite, militância. Boa noite. Se, como foi falado aqui, se querem nos testar, nós estamos hoje dando o exemplo. Se querem mexer com Lula, mexe com todos nós. E não é à toa que fomos chamados e lotamos essa quadra dos bancários. A força dos movimentos sociais está aqui representado. E dia 8, nós conclamamos todas as mulheres, as mulheres negras que marcharam em Brasília e chegaram lá e fizeram todo o movimento para tirar o Cunha lá da câmera. Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! E é com esse Espírito. Fora Cunha! 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 E é com esse mesmo Espírito que dia 8 de março nós vamos estar na rua, em defesa do presidente Lula e da presidenta Dilma. Vamos à luta, vamos à guerra, porque nós venceremos dia 8 de março, a partir das 16 horas, no vão do MASP, e depois nós saímos às 18 horas, nesse São Paulo. Todas juntas, todos juntos, até a vitória! Maravilha, Sandra. Eu quero anunciar aqui a presença da vereadora Lilian Cabreira, da cidade de Diadema. Eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, nós estamos aqui em apoio, nós estamos aqui em apoio ao presidente Lula. Quero dizer para vocês ter mais um pouquinho de paciência, que daqui a pouco o nosso presidente vai vir aqui para dialogar com a gente, para poder reforçar esse ato contra o golpismo. Eu quero chamar agora o companheiro Dito, da União Nacional de Moradia, que também vem aqui nesse grande ato em defesa da democracia, em defesa do legado do governo do presidente Lula. Dito! Boa noite, companheirada, toda a militância unida aqui hoje, do movimento popular e do movimento social. Eu quero dizer que toda a nossa luta e nossa resistência foi forjada no processo de resistência. Quem não lembra aquele processo de criminalização na greve de Guariba, na greve dos trabalhadores rurais, na greve de Leme, quando tentaram criminalizar o partido dos trabalhadores e os deputados do PT aqui no estado de São Paulo? Quem não lembra também todo o massacre e o processo de criminalização e o processo de morte no campo e na cidade que nós, trabalhadores sem teto e os trabalhadores sem terra, vem sofrendo ao longo desses anos. Aliás, todo esse processo vem desde o período de criminalização, desde a escravidão no nosso país. Nós fomos forjados na resistência, na luta e no combate. E nesse momento nós vamos continuar a resistência e vamos avançar para não ter golpe, para não ter impeachment no nosso país, porque nós fomos feitos e forjados no processo da resistência. Queria dizer aqui também que todos os companheiros hoje, eu hoje pela manhã, fiquei inclusive, né, vim para cá, para a porta do Diretório Nacional, depois fomos lá para o aeroporto de Congonhas para enfrentar a direita e dizer que todos os companheiros, eu queria aqui pedir uma grande salva de palmas para todos esses companheiros que hoje, companheiras, que ficaram e que fizeram esse processo de luta e de resistência e que estão aqui agora, nesse momento, na quadra dos bancários. Viva a nossa resistência! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Viva a democracia! Viva a luta dos trabalhadores! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Beleza! Companheiro, vamos organizar aqui o palco. Vamos organizar aqui, vamos organizar, vamos afastar, vamos afastar um pouquinho, por favor. Pessoal, vamos deixar a frente aqui livre, vamos deixar a frente livre aqui. Vou pedir para a coordenação aqui da frente, fazer um cordão, vamos aliviar, companheiros. Companheiros, vamos afastar, vamos afastar aqui, para deixar o palco livre, que eu conheço uma pessoa que gosta de falar andando e olhando para o rosto e para os olhos dos nossos companheiros. Nós temos que abrir aqui espaço, porque já está aqui entre nós e a gente está guardando. Vamos acertar aqui, companheiros da Facesp, vamos para trás, vamos abrir o espaço para deixar aqui o palco livre. Tudo certo, hein? Companheiros, companheiros, pessoal, vamos afastar. Facesp, 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 F Pessoal, vamos descer, companheiros. Pessoal, vamos descer. Vamos descer do palco. Para trás. Lula, 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 Lula. Olê, 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 olá, 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 Lula, Lula, Lula. olé 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 olá olé 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 olá olé 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 olá olé 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 olá 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 ol Companheiros, vamos organizar aqui. Dez minutos. Companheiros, vamos organizar aqui. Vamos organizar, vamos organizar. Coordenação da frente, por favor. A coordenação ajuda, ajuda. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Vamos fazer uma assembleia aqui. Vamos fazer uma assembleia. Quem vota pela saída aqui dos companheiros do palco, por favor. Pessoal, beleza. 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 Companheiros, um dos ataques da direita é articulado aqui em São Paulo pelo senador eleito aqui pelo povo de São Paulo, que tem como compromisso que ele se vendeu para as grandes petrolíferas e o compromisso dele é privatizar a Petrobras. Nós temos uma federação que está junto com as centrais sindicais, com a CUT, com a CTB, com o movimento popular, articulando um grande movimento nacional contra o projeto do José Serra, que visa a privatização da Petrobras. Eu queria a atenção dos companheiros e das companheiras para ouvir a companheira Sibeli da FUP, que é uma grande liderança que tem feito essa luta no Congresso Nacional. Companheira Sibeli. O petróleo é nosso! E não abrimos mão. E que isso fique bem claro para os integristas de plantão, que a gente sabe muito bem que tem muito interesse internacional, inclusive por trás desse golpe. Pouca gente sabe, mas com pressão, o Brasil passa a ser entre os cinco maiores detetores de petróleo do mundo. É muita coisa! Como foi que a gente descobriu esse petróleo? Graças ao governo do Lula, que investiu na Petrobras, enquanto hoje estão querendo entregar as riquezas, que foi nos governos do PT que investiu na tecnologia e na pesquisa para conseguir achar esses campos. Hoje, 30% do que já é explorado no Brasil já é oriundo do pré-sal. E eles querem fazer a população acreditar que é uma riqueza que não vai sair do fundo do mar. E por que então os multinacionais querem? A gente não tem dúvida da disputa que está colocada. Enquanto hoje prenderam o companheiro Lula, porque foi uma prisão para a população, eles podem dar o nome que for, o recado é esse, e é o recado para nós também, não é à toa que a gente está aqui hoje. Enquanto eles estão fazendo isso, a Folha também já lançou, falando que o dinheiro do imposto sindical dos petroleros financiou a campanha do Lula. Já está lançando na época matéria que está vindo direto, com tudo para cima da FUP. Porque eles sabem onde é a resistência, eles sabem que a gente segurou por um ano o projeto do Serra no Senado e que eles não passarão por a gente na Câmara. E se passar, a presidenta Dilma tem que vetar esse projeto entreguista. Não tenho dúvida que a união, muito fortalecida para lá frente, o Brasil Popular, vai reforçar cada vez mais essa luta. A Petrobras é nossa, o petróleo é nosso e não abrimos mão. Legal, companheirada. Legal, companheirada. Legal. É o seguinte, então está chegando o grande momento desse ato dos trabalhadores, das trabalhadoras, de homens, de mulheres, daqueles que lutam pela democracia, pela reforma agrária e por um país melhor. É esse momento, eu quero anunciar a chegada aqui no palco do presidente Luiz Inácio Inácio Lula da Silva! Olê, 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 olá, Lula, olê, olê, olá, Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, 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 guerreiro do povo brasileiro 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 Lula, olê, 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 olá Lula, Lula Lula, olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, olê, olê, olá Lula, olê, olê, olá Lula, Lula Olê, 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 olá Olê, 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 olá. Alô, alô, alô. Alô. Vai! Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai! Vai, 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 vai. Não vai ter golpe. Valeu. Alô, alô. Alô, galera. Pessoal, pessoal. Alô. Valeu. Não vai ter golpe. Agora aqui, presidente Rui Falcão, vem cá, presidente Rui Falcão. Momento do ápice do nosso ato político. Momento especial. Momento especial. Momento especial. Lula, amigo, o povo está contigo. 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 E vamos lá. Todo mundo veio aqui para esse momento. Todo mundo veio. Então, vamos direto e reto ouvir a maior liderança que a classe operária gerou no mundo. O nosso cavaleiro da esperança, o nosso comandante, o nosso líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu sempre que eu venho aos bancários, eu tenho um problema com os discursos que eu faço. Porque não tem retorno para ouvir aquilo que a gente fala. Eu não vou mais cobrar com o Pera Gilvândia, porque eu já cobrei todos os presidentes dos sindicatos. E é muito ruim quando a gente fala que a gente não ouve o som, porque a gente tem que gritar cada vez mais. E cada vez mais a gente ouve a gente mesmo. Então, eu queria só pedir paciência para vocês, que eu vou tentar falar muito devagar, para que vocês entendam o que eu vou falar. E eu possa olhar na cara de vocês, se vocês estão compreendendo aquilo que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossa querida presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, a companheira Gilvândia, por mais uma vez ceder esse espaço democrático para a gente fazer um debate. Em segundo lugar, agradecer ao companheiro Wagner, presidente da CUT, que está não só como bancário, mas como presidente da CUT, ajudando a gente a enfrentar essa batalha, sabe, que é quase que incomensurável, para que a gente possa vencer e pervalenciar a democracia nesse país. Agradecer ao companheiro Rio Falcão, presidente do PT, que é o companheiro que tem estado na frente dessa luta, o tempo inteiro defendendo o nosso legado. Aos companheiros do PCdoB, também do Dalauciana, que está aqui presente. Luciana. Falar da companheira Karina, nossa presidenta da UNE, que tem nos ajudado. Ao nosso extraordinário companheiro Fernando Haddad, que será prefeito de São Paulo, eleito em 2016. Eu não tenho uma nominata, eu estou tentando dizer. Alvarte Sorrentino, companheiro do PCdoB. Aos companheiros do Movimento Sem Terra, que estão aqui representados. Aos companheiros prefeitos aqui representantes. Companheiro Marinho, companheiro Lapas e outros prefeitos. Ao companheiro Emílio, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Ao companheiro Lapas e o companheiro Feijó, que são secretários nacionais do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Ao companheiro Padilha, secretário da Saúde, aqui no estado de São Paulo. E ao companheiro Vicentinho. Sem teto também. A juventude do PT, aqui presente. Aos companheiros e as companheiras. Eu queria dizer para vocês que hoje é o dia da indignação para mim. Eu já sofri muitas coisas nesse país. Eu já fui preso quando era presidente do sindicato dos metalúrgicos, em 79 e em 80. Eu já fui cassado do sindicato. Eu já perdi eleições para governador do estado de São Paulo em 82. Eu já perdi eleições para presidente de 89, 94 e 98. E em todas as vezes em que eu sofri revés e fui derrotado, eu me comportei como um democrata. Como uma pessoa, como uma pessoa que tinha resolvido participar de um jogo. Esse jogo tinha regras e eu obedecia as regras estabelecidas antes de começar o jogo. Nem sempre eu aceitei com tranquilidade a manifestação da sociedade. Em 89, certamente os mais jovens não se lembram, mas eu fui vítima de uma manipulação da Rede Globo no último debate com o presidente Collor. Mas não reclamei. Em 94, em 94 e em 98, nós participamos de uma campanha em que não houve um único debate, porque o candidato das elites brasileiras não participou de debate e nunca apareceu uma cadeira vazia. O Fernando Henrique Cardoso foi no único debate da Bandeirantes e nunca mais compareceu em debate porque eles não queriam que eu, Círio Gomes e Brizola pudéssemos questionar o Brizola. E nós, e nós, e nós, não reclamamos, aceitamos o jogo. Agora, acontece que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que eu virei presidente da República em 2002. E eu virei presidente da República não em função de um mérito pessoal, que eu tenho noção das minhas limitações intelectuais, mas eu fui eleito em função da consciência política do povo brasileiro que me elegeu. E pela primeira vez na história deste país, aquelas pessoas do andar de baixo, aquelas pessoas do degrau zero conseguiram subir um degrau na escala social deste país. Eu sei que não era muita coisa, mas os negros começaram a ser mais respeitados. Os índios começaram a ser mais respeitados. As empregadas domésticas começaram a ser mais respeitados. A juventude da periferia começou a ser mais respeitados. As pessoas começaram a ter acesso à universidade, a uma escola técnica. Os trabalhadores, durante 11 anos, receberam o aumento real de salário em todas as categorias deste país. Os aposentados passaram a receber aumento real de salário. O salário mínimo passou a aumentar durante 11 anos consecutivos. E eu sei que isso incomodava a muita gente da elite brasileira. Eles estavam ganhando muito dinheiro, porque banqueiro ganhou muito dinheiro no meu governo, porque empresários ganharam muito dinheiro no meu governo, mas os trabalhadores ganharam como nunca ganharam no meu governo. As pessoas mais pobres desse país começaram a poder visitar um shopping, a comer mais que um iogurte podia, a comer mais que um dononinho por dia, a comer hambúrguer que pobre não podia comer, a frequentar espaços que não podia frequentar. E eu sei que, embora todo mundo ganhasse muito dinheiro com isso, isso incomodava, porque os pobres começaram a querer frequentar teatro. Os pobres passaram a querer frequentar cinema. Os pobres passaram a querer frequentar o Parque do Ibirapuera, o Parque do Carme e outros parques pelo Brasil inteiro. As pessoas começaram a conquistar o direito de não viajar mais de ônibus para o Nordeste, mas sim de avião. As pessoas já não queriam mais visitar apenas os seus parentes no Nordeste. As pessoas queriam ir para Boriloche, Bariloche. As pessoas queriam ir para Miami. As pessoas queriam ir para outros lugares do planeta, porque era um direito que os pobres tinham neste país. Nós conseguimos a proeza, Riffalcão, de provar aos economistas da USP, aos economistas da Unicamp, aos economistas de todos os quadrantes deste país, de que, diferentemente do que eles falaram a vida inteira, o pobre não era o problema, porque no nosso governo o pobre passou a ser a solução deste país. quando o Estado emprestava um bilhão de reais para um Gerdau, para um Abilho Diniz, para qualquer outro empresário, esse dinheiro ia para a conta bancária para fomentar a especulação. Quando o Estado começou a emprestar 50 reais para um pobre, esse dinheiro virou mercadoria no supermercado. Significava pão, arroz, feijão, significava um iogurte, um Danone. E isso começou a fazer a roda gigante da economia girar e começou a gerar empregos, e começou a gerar produção, e começou a gerar mais arrecadação, e começou a gerar mais investimento. Este país que a nossa geração viveu não era um país da minha cabeça, era um país da cabeça de vocês. era um país e que eu digo todo santo dia, o Lula é o resultado da consciência política do povo brasileiro. Se vocês evoluíram, eu evoluía. Se vocês evoluíam, eu evoluía. Eu não tinha conhecimento específico e muito conhecimento geral para fazer as coisas que eu fiz. Eu tinha, era essa orelha caída que eu tenho para ouvir aquilo que o pessoal reivindicava. Só para dar uma ideia para vocês, o crédito consignado que fez uma revolução no investimento neste país foi uma proposta feita pela CUT quando o companheiro Marinho que está aqui era presidente da Centra Única dos Trabalhadores. As pessoas que moram na capital não precisam ter noção do significado do programa Luz para Todos. As pessoas não têm noção quem mora na Avenida Paulista ou quem mora numa rua que tem energia elétrica com asfalto, guia e sarjeta do que significa um programa chamado Luz para Todos que levou energia na casa de 15 milhões de pessoas que fez uma mulher pobre do interior deste país saltar em um minuto do século XVIII para o século XX e ver o seu filho aprender a fazer a lição de casa não cheirando o cheiro do querosene de uma lata de refrigerante com querosene ou gasolina queimando um pavio mas ir à Revolução nos ficava uma luz acesa que muitas vezes nós desprezamos tanto aqui nos centros urbanos. Muitas vezes nós aqui nos centros urbanos não temos noção do que significa um programa chamado PAA um programa de aquisição de alimento que nós fizemos para garantir que o pequeno produtor rural pudesse vender o seu produto para ser consumido nas grandes cidades brasileiras garantindo o preço para eles. Muita gente não sabe o que significa uma lei que nós fizemos garantindo que 30% do alimento consumido na merenda escolar em todas as cidades brasileiras fosse produzido pelo agricultor familiar porque antes antes de nós ele não tinha crédito quando ele tinha crédito não chovia quando chovia quando chovia ele perdia quando não chovia ele perdia e quando ele conseguia produzir não tinha mercado para consumir o produto dele e nós garantimos que o Estado brasileiro comprasse o alimento dessa gente para dar de graça nas escolas públicas para as crianças brasileiras comerem. meus queridos companheiros e companheiras eu lembro e agradeço de coração o papel da UNE da solidariedade conosco quando a gente resolveu garantir que negro tinha direito à universidade eu não conseguia me conformar de saber que neste país um negro não podia ser gerente de um banco um negro não poderia ser um dentista um negro não podia ser um engenheiro um negro não podia ocupar um cargo de dentista ou de médico porque negro nasceu na lógica deles para ser servente de pedreiro ou limpador de rua nos grandes centros urbanos deste país e nós resolvemos mudar isso não é uma tarefa fácil não é um decreto lei uma medida provisória é quase que uma obstinação de criar uma consciência na sociedade brasileira eu tinha consciência de que a gente não iria acabar com o preconceito racial se a gente não levasse para as escolas públicas a história africana para eles saberem como é que os negros tinham sido escravos neste país eu tinha consciência que a gente não iria criar uma consciência latino-americana se a gente não criasse a unila para que as pessoas aprendessem concretamente o que é a história da América Latina companheiros e companheiras eu estou dizendo coisas que certamente vocês já sabem mas eu estou dizendo para vocês coisas que mudaram a história deste país e que vão mudar muito mais da história deste país eu 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 às vezes fico boquiaberto e ofendido com a ignorância da nossa elite eu ia falar estábulas mas é muito difícil para as pessoas entenderem e nem eu entendo corretamente mas eu às vezes fico ofendido com o complexo de vira-lata que tem a nossa elite veja uma coisa depois que nós fizemos tudo isso um semi anarfa como eu é verdade eu só tenho um diploma primário e um curso de senai bicho o resto eu aprendi com vocês o resto o resto é pura sabedoria popular é por isso que eu não tenho vergonha quando eles me acusavam porque eu falava na porta de fábrica menas laranja eu nunca eu nunca eu nunca Rui Falcão me preocupei com o preconceito contra mim eu às vezes ia na porta de fábrica e falava menas laranja menas e o peda nossa como ele é ignorante ele não sabe nem falar aí eu aprendi a falar ampaçã eu aprendi a falar coisa chique e eu aprendi uma coisa fantástica que era o seguinte eu aprendi a falar coisas que o povo compreendia e aprendi com alguns educadores brasileiros que quando a gente fala uma coisa a primeira vez as pessoas não entendem as pessoas são burras quando a gente fala a segunda vez as pessoas continuam entendendo as pessoas continuam burras mas quando a gente fala a terceira vez as pessoas não entendem burro é quem falou porque as pessoas não podem ficar sem entender e eu passei a ter certeza que cada mulher e cada homem deste país entendia cada palavra que eu falasse nesse país as pessoas não estavam procurando nenhum erro gramatical as pessoas sabiam cada coisa que eu falava porque tocava profundamente na alma deles o sucesso do meu governo o sucesso do meu governo foi levar para dentro do palácio do planalto o aprendizado que eu aprendi nas ruas deste país durante décadas e décadas e décadas bem aconteceu uma coisa grave grave que jamais poderia ter acontecido uma coisa muito grave Wagner jamais poderia ter acontecido porque não estava na lógica intelectual da elite brasileira eu virei o melhor presidente da recupera que este país já teve mais mais importante ainda eu passei a ser o melhor presidente do começo do século 21 no mundo inteiro o mundo inteiro admirava o que nós tínhamos feito como é que pode aquele país aquele país que era considerado uma republiqueta de bananas aquele país que era lembrado com carnaval e com futebol como é que pode aquele país eleger um presidente torneiro mecânico quase que era alfabeto como é que pode esse país romper com o FMI e virar independente do FMI como é que pode como é que pode esse presidente da república fazer uma política social que gerou 22 milhões de empregos formais como é que pode esse presidente durante 12 anos todos os trabalhadores ter aumento real de salário como é que pode esse analfabeto ser o presidente que mais fez universidade na história deste país escola técnica neste país como é que pode não é possível não estava escrito em nenhum livro de sociologia Fernando Henrique Cardoso não escreveu isso nos livros dele ninguém escreveu eles estavam acreditando no meu fracasso o meu fracasso significava o retorno deles a única coisa que eles não sabiam é que eu não era eu eu era vocês a única coisa que eles não sabiam é que eu representava um sonho acalentado por milhões de pessoas durante anos dos sem terra dos sindicatos da cult dos catadores de papel das mulheres da saúde eles não acreditavam eles não tinham noção de que o presidente poderia receber rancenianos do palácio e da aposentadoria para eles eles não tinham noção que eu poderia naquele palácio de príncipe de presidente receber catadores de papéis movimentos sem teto eu não esqueço nunca quando em bravilha começou o debate que shopping igreja e metrô não aceitavam que cães e guia pudesse entrar no metrô na igreja e eu abri o palácio do planalto para receber cegos desse país com cães e guias para fazer uma reunião os cães guias não falaram uma palavra mas não fizeram cocô e nem mijaram dentro do palácio numa demonstração de que pela primeira vez na história deste país aquele palácio estava sendo governado por alguém que entendia que o dono dele era sociedade brasileira e me veio a memória do Mandela em 94 Mandela o Mandela me recebeu em 94 e eu fui ao palácio lá na África do Sul e a coisa mais extraordinária que aconteceu não é que o Mandela recebia o povo o povo nem queria isso o povo queria tocar a mão o povo queria encostar na parede do palácio porque durante décadas e décadas eles não podiam chegar a dois quilômetros do palácio e quando eu cheguei na presidência da república um catador de papel numa assembleia que eu convoquei disse o seguinte presidente eu não quero mais fazer discurso eu não quero mais reivindicar o que eu vim aqui para reivindicar eu só quero agradecer o fato de eu ter entrado no palácio do planalto uma única vez da vida essa é a senhora tchau Estas coisas, companheiros, mudaram a história deste país. Estas coisas mudaram o paradigma deste país. A sociedade aprendeu que era possível construir um novo mundo. A sociedade aprendeu que era possível construir uma nova lógica para a sociedade brasileira. Era tão bom ser tão bom. Era tão bom tratar as pessoas bem. Era tão bom tratar as pessoas com carinho. Era tão bom as pessoas perceberem que o palácio não era meu, era deles. Era tão bom as pessoas perceberem que o Lula não era um presidente. O Lula era um deles que tinha chegado lá e, portanto, ele se sentiu igual o Lula. Foi com esse comportamento que nós tivemos a coragem revolucionária de eleger pela primeira vez na história deste país. Uma mulher que, durante três anos e meio, tinha sido torturada neste país. Uma mulher que era tida por eles como uma pessoa acabada para a política e ela foi eleita a presidenta da república deste país. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho porque eu sou um metalúrgico. E metalúrgico era tido como machista a vida inteira. Metalúrgico era tratado como se fosse machista. E esse cara que era tratado como machista teve a primazia, com a ajuda de vocês, de eleger pela primeira vez uma mulher presidenta da república deste país. O meu país é governado por mulher O meu país é governado por mulher O meu país é governado por mulher Bem, companheiros, eu vou entrar agora numa parte da história que vocês conhecem. Nós tivemos a eleição de 2014. A eleição mais difícil da história deste país. Eu nunca vi uma pessoa ser tão agredida como foi a Dilma. Eu que achava que a elite brasileira tinha preconceito contra nordestino e analfabeto eu descobri que muito mais grave do que o preconceito contra mim era o preconceito contra a mulher. A elite brasileira Aquilo que a gente chama de coxinha Ou, na verdade, se for se for uma avestruz é colchão O preconceito deles é de tal magnitude que eles não concebem a ideia de uma mulher poder governar um país como esse. Independentemente de medir a qualidade profissional a qualidade política a qualidade intelectual é puro preconceito porque neste país a mulher conquistou o voto sabe, somente depois de um processo na cidade de Mossoró em 1927 se não falha a menor Neste país a escravidão foi o último país a acabar com a escravidão Neste país a independência foi a última da América Latina Neste país mulher sempre foi tratada como objeto de cama e mesa e nunca mais e nada mais do que isso imaginar mulher no parlamento quando eu cheguei na Constituinte nem banheiro feminino tinha no Congresso Nacional aquilo era uma coisa de macho não podia a mulher entrar de calça cumprida no Congresso Nacional porque era um desrespeito ao Congresso Nacional este país não pode suportar uma mulher governando não pode e que eu fico indignado às vezes é que as mulheres representam 52% da população brasileira e que como maioria absoluta vocês deveriam fazer como os negros africanos fizeram quando eles tomaram consciência de que os negros eram 27 milhões e os brancos eram 6 milhões eles disseram nunca mais um branco de olhos verdes vai governar a África do Sul porque ela é negra é uma pena é uma pena é uma pena que a nossa consciência política ainda não evoluiu e somente 10% do parlamento é feminino é uma pena que as mulheres cresceram mais de 50% no mercado de trabalho mas a entrada do homem na cozinha não acompanhou a mesma proporcionalidade para ajudar a companhia é uma pena que a gente ainda esteja muito atrasado é uma pena que ainda prevaleça a violência contra a mulher a violência do marido a violência no local de trabalho o baixo salário por mais que ela trabalhe ela ganhe menos o assédio sexual no local de trabalho ainda é uma coisa muito forte neste país e nós do PT significamos junto com o PSDB e outras forças de esquerda a possibilidade de mudança mas é difícil porque é preciso conscientização em 82 quando eu fui candidato ao governador eu achava que apenas dizer trabalhador voto em trabalhador eu ia ganhar eu fui o quarto colocado dizer que homossexual voto em homossexual mulher voto em mulher negro voto em negro não é uma realidade porque não é assim que a sociedade se comporta ela se comporta ideologicamente politicamente e nós precisamos convencê-la todo santo dia da nossa ideia nós precisamos convencê-la nós temos uma juventude convencida diariamente pela internet a internet é uma coisa extraordinária é uma revolução mas ela liberou os demônios ela liberou os demônios porque antigamente por rio falcão falar mal de mim ele tinha que ligar para alguém se identificar alô aqui é o rio falcão você viu como Lula sabe ou ele teria que convocar um jantar hoje não hoje o cara que é filho da puta de verdade ele não se identifica não se identifica nem para a mãe nem para o filho ele vai para a internet falar mal de alguém e eu sei o quanto eu sou vítima disso eu sei quanto os meus filhos são vítima disso eu sei quanto a Dilma é vítima disso e eu sei quanto muitos de vocês daqui são vítima disso e eu não fico com raiva eu só acho que a gente tem que encontrar mecanismos para competir e para ser mais competente do que eles porque não é possível que a gente nasceu a gente cresceu e a gente morre sempre acreditando que o bem vai vencer o mal e na internet o mal possa vencer o bem não é possível é porque eu acho que nós não estamos cumprindo com a nossa missão nós ainda estamos individualista nós ainda não criamos um sistema de comunicação que envolva todos nós numa linguagem específica vai enfrentar os nossos inimigos então companheiros e companheiras tudo isso que eu estou falando para vocês só tem sentido se eu dizer por que que vocês estão aqui por que que eu estou aqui por que que eu estou aqui até agora eu fiz como o Fidel fazia em Cuba convocava um ato para discutir o beisebol e falava de futebol e eu acredito para vocês que hoje para mim primeiro a alegria profunda de vocês estarem aqui alegria profunda eu citei um ser humano neste país que aprendeu o Lula é meu amigo 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 Pode ser mais grato, ninguém, ao povo brasileiro do que eu. Eu digo sempre, Wagner, que Deus foi muito generoso comigo. Tem muita gente que não acredita em Deus. Tem muita gente que pensa que acredita, mas não acredita. Eu, Rui, eu acredito em alguma coisa superior. Porque não é normal que um cara que veio de onde eu vim, que estudou como eu estudei só o quarto ano primário, tenha primazia de ter sido escolhido para ser presidente da república deste país. Mas o mais importante, Wagner, é esse cidadão que foi escolhido fazer neste país o que muita gente dizia que não era possível. Eu tenho muitos amigos economistas e tenho um profundo respeito por economistas. Eu acho eles uns bichos sabidos para cacete. Eu nunca vi nada mais sabido que um economista quando ele é de oposição. E nunca vi nada mais travado do que um economista quando ele é da situação. É por isso que eu não tive um economista como o ministro da Fazenda. Eu tive o Palocci, que era médico. Porque eu entendia que a economia tem que estar subordinada à política e não à política, à economia. Eu entendia que a gente não tem que ter como referência o mercado em se tratando de sistema financeiro, de empresários. Mas a gente tem que ter como referência o mercado, sabe, chamado povo, consumidor, comprador, trabalhador. E conseguimos fazer uma revolução nesse país. Eu, um dia, posso contar para vocês a história de um alemão chamado Kohler, presidente do SMI, chorando, me abraçando. Imagina o alemão chorar. Quando eu estava contando a minha vida para ele, eu dizia para ele, ô Kohler, eu vou fazer neste país o que precisar ser feito. Porque eu vou trocar toda a gordura política que eu tenho pela necessidade de fazer um ajuste e conquistar a confiabilidade no mundo para fazer este país crescer. Isso foi em Paris, em 2004. E aquele baita alemão me abraçava chorando quando eu contei que eu fui comer pão com sete anos de idade. Quando eu contei para ele que eu tomava café de manhã com uma cuia de farinha com café preto, durante muitos anos. Aquele baita daquele alemão começou a chorar. E eu falei, porra, ganhei esse cara. Ganhei esse cara. Esse cara vai passar, esse cara vai passar a compreender o meu papel neste país. E passei a ir até apoio. Até apoio de presidente como o Chirac. E ter apoio do Gordon Brown, que era ministro da Fazenda da Inglaterra, e do Tony Black, que era primeiro-ministro. E ter apoio do presidente Bush. De ter apoio do presidente da Itália, do primeiro-ministro da Itália. De ter apoio do Schroeder da Alemanha. De ter apoio do Rujital da China. De ter apoio do companheiro Putin da Rússia. As pessoas passaram a compreender que algo diferente acontecia neste país. Algo diferente acontecia. E eu não me esqueço nunca, quando em 2005, se não me falo da memória, eu chamei o companheiro Rato. O Rato era um espanhol. Um nome muito sutil. Ele é Rato. Ele é presidente do Fundo Monetário Internacional. Era um espanhol. Liguei para ele e abri. Companheiro Rato. Aqui quem fala é o presidente Lula do Brasil. O espanhol é impecável. E eu queria te dizer algo. Eu quero saldar a deuda. Deuda. Porque quem não sabe falar espanhol fala deuda. É a deuda. Com o Fundo Monetário. Não. Lula. Pero. El FMI não precisa de dinheiro. El FMI confia no Brasil. El FMI não quer. Eu falei. Não. Não. Eu aprendi. Eu aprendi, Rato. Eu aprendi que a minha mãe, que era a nossa aberta, que a gente não pode dever, que a gente não precisa dever. E eu quero pagar. Aí chamei. El Raton. Em Palácio do Planalto. E que tem a deuda externa. El Brasil. El Brasil. Não deve mais nada. Agora o Brasil é credor. Vocês devem ao Brasil. Porque nós emprestamos dinheiro para vocês. Vocês não imaginam eu deitado lá naquele Palácio do Planalto, do Alvorada, de barriga para cima, com a Dona Marisa, que nem se fosse. Sabe aquele filme, aquele filme, como chama aquele filme? Doutor Divago. Aquela cena que a Lara está deitada no prato do Doutor Divago. Marisa deitada aqui. E eu falava, minha Lara. Nós outros. Nós outros. Não devemos mais nada ao Fundo Maritário Internacional. Nós outros que estamos no Fundo Internacional. Eu olhava para ela, eu via nela a Lara. E certamente olhava para mim, ela não via o Doutor Divago, mas via o Frank Steyer aqui do lado. Era a Bela e a... Não, era a Bela e a Vera. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, a gente foi um orgulho. Uma coisa estupenda. Uma coisa, uma coisa... Vocês não têm noção dessas coisas quando a gente está lá. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, quando eu fui na Bahia, inaugurar o programa Luz para Todos, que eu cheguei numa casa, tinha uma mulher, na verdade, duas mulheres, mães solteiras, com dois filhos, fazendo lição da escola, num caixote, com uma latinha de Coca-Cola, com um pavinho, com um queroseno, aquela fumata preta na cara da molecada. E eu cheguei sete horas da noite, peguei a mão da mulher e fui na tomada e acendi a luz. Ô, gente, quem mora na Avenida Paulista não tem o direito de sentir a sensação, a tentação, a tentação, a tentação de uma pessoa que saiu do século XVIII para o século XXI em um segundo. Você não sabe o que é, o Ipacão, uma mulher diz para mim, presidente, eu tinha que carregar água doze léguas, para lavar a roupa do meu marido, hoje eu tenho uma cacimba na porta da minha casa, hoje eu tenho uma cisterna, hoje eu tenho água na minha casa. As pessoas que não sentem, que não vivem isso, não têm noção, não têm noção do porquê, Rui, nós conseguimos fazer a revolução nesse país. E isso incomodou, incomodou, incomodou. eu deixei a presidência, a Dima desceu quem, mas isso continuou incomodando, incomodando, incomodando. O ProUni, que foi uma revolução, eu não esqueço nunca, eu não esqueço nunca, eu não esqueço nunca. O filho do pedreiro vai poder girar no tronco, o filho do pedreiro vai poder girar no tronco, eu não esqueço nunca. Eu, eu, eu estou aqui do meu lado, estava aqui do meu lado, acho que já foi embora, o companheiro Haddad, o companheiro Haddad, que é prefeito de São Paulo, está aqui o companheiro Haddad, que hoje é prefeito de São Paulo, que foi meu ministro da educação. E eu posso olhar a cara dele e dizer, Haddad, nunca mais esse país vai ter um ministro da educação da qualidade que nós tivemos do Fernando Haddad no meu mandato. porque era uma necessidade de fazer com que a gente recuperasse este país através do investimento na educação. Fazer com que o pobre tivesse acesso, levar doutores e mestres de São Paulo para dar aula em Tocantins, para dar aula em Jari, para dar aula no Piauí, para dar aula em Garamu e em Caruaru. Era quase que impossível imaginar que nós pudéssemos, de pouco tempo, fazer 17 universidades e fazer 176 campos de universidade. era quase que impossível a gente imaginar fazer o Reúne. Eu não esqueço nunca quando uma negra de Belo Horizonte, uma mulher maravilhosa, mãe de dois filhos, do ProUni, falou para mim, presidente, eu estou na universidade e eu sinto preconceito na sala de aula porque eu sinto do lado de alunas que não concordam que eu estude de graça, que não concordam que eu esteja recebendo bolsa do governo e elas não, porque elas têm renda superior àquilo que a gente exigia. E ela me disse, mas presidente, eu encontrei um jeito de derrotar essa gente. Ao invés de ficar lamentando, eu estudei mais do que elas e sou melhor do que elas dentro da sala de aula. Bem, esse legado que eu estou contando para vocês, os meios de comunicação e a elite brasileira querem apagar. Eles querem que a gente esqueça disso. E agora, Rio Falcão, eles estão dizendo que a crise econômica é porque nós investimos nos pobres. Ah, esse Lula investiu nos pobres. Esse cara criou o Bolsa Família. Esse cara criou o Programa de Assistência Alimentar. Esse cara criou Luz para Todos. Esse cara criou o ProUni. Esse cara criou o Fies. Esse cara criou tantos programas. Esse desgraçado é responsável pela crise econômica que a gente está vivendo agora. É isso que eles querem dizer. Eles querem apagar da nossa consciência o sabor da coisa boa que nós comemos. daquele sorvete que nós tomamos. Daquela sobremesa que eles querem apagar. Eles querem vender a ideia do mundo amargo. A ideia de que um país para ser bom tem que ter desemprego. A ideia de que para não ter inflação tem que ter desemprego. Eu vivi neste país como presidente do sindicato e como metalúrgico. Inflação de 80% ao mês. Hoje nós temos 10% ao ano. É muito, é. Mas é um privilégio para quem viveu 80% ao mês. Eles estão vendendo uma crise que a deles foi muito maior. E eu tenho dito para a companheira Dilma Dilma não vamos aceitar o jogo deles. A solução para nós não está em querer fazer política para o mercado. A solução para nós não está em saber o que o senhor Roberto Setúbal quer, o que o senhor Trabuco quer. É muito importante que eles estejam bem. A solução para nós não está em saber o que quer o senhor Gerdau ou o senhor Abel Diniz. é importante que eles estejam bem. A solução para nós Dilma é fazer com que o pobre deste país volte a ser consumidor neste país. Volte a comprar coisas, volte a gerar emprego, volte a comer coisas que ele está deixando de comer. E é por isso que eu fico ofendido quando hoje de manhã eu sou sequestrado na minha casa pela Política Federal. Veja, eu estava de férias em janeiro. Eu estava de férias em janeiro. Eu fui convidado para ir na Política Federal prestar um depoimento em Brasília. Eu suspendi a minha férias a Fernanda Dades e fui a Brasília. Depois eu fui convidado pelo Ministério Público e fui outra vez a Brasília prestar depoimento. Depois eu fui convidado pela Política Federal e fui outra vez três vezes a Brasília prestar depoimento. O seu Moro não precisaria ter feito não precisaria ter feito essa coisa chamada como é chama? Coação condução coercitiva. É como se eu estivesse preso. Porque se ele tivesse mandado um ofício Lula você pode prestar um depoimento tal dia em Curitiba eu iria prestar meu depoimento porque eu sempre fui respeitoso com as instituições brasileiras. Entretanto entretanto o que eu vi hoje foi um show de pirotecnia. Foi um show. Eu não sou advogado não posso falar mas a gente está com a liminar na Suprema Corte a gente está com a liminar antes dela negar como negou hoje ele com medo dela não negar ele resolveu fazer o espetáculo dele. Então houve um espetáculo então eles estão julgando um apartamento que ele diz que é meu que não é meu que se for meu eles vão ter que me dar porque só tem um jeito só tem um jeito do apartamento ser meu é alguém comprar e me dar como eu não comprei e não quero comprar a empresa não deu e não quer me dar eu espero que a Globo ou o Ministério Público cumpre e me dê o apartamento que eu tenho nessa eles dizem que é meu uma chácara que não é minha que é do Fernando Bittar filho do Jacob Bittar que é meu companheiro de 40 anos de sindicato e do PT e que comprou uma chácara com o dinheiro da sua poupança para garantir que eu tivesse um lugar para descansar quando eu deixasse a presidência pago com cheque administrativo não que eu não pudesse comprar é que eles não me ofereceram eles compraram e falaram Lulinha use Lulinha use Lulinha eu comecei a usar isso virou crime Rui eu não posso usar não me convide para dormir na sua casa que eu não posso dormir não me convide aí eles inventam uma série de coisas ou seja alguém vai ter que me dar chácara também eu espero que quando terminar esse processo eu tenha um apartamento e uma chácara que eu não tenho hoje então não adianta eu ficar dizendo que não tenho se ele diz que eu tenho não adianta eles pegaram um barco de 3 mil reais e transformaram no iate coitada da Marisa a Marisa trabalha a gente desde 11 anos de idade ela começou como empregada doméstica como babá a Marisa comeu o pão que já moçou porque eu nunca tive tempo de cuidar dos meus filhos ela é que cuidou dos meus filhos ela não só pariu eles como ela é que cuidou desses meus filhos e de repente eu vejo a Marisa eu vejo a Marisa ser chamada para investigar eles poderiam chamar a mãe deles poderiam chamar a mulher deles porque eu tenho certeza que nenhum é mais honesto do que a Marisa e eu suporto isso delicadamente e democraticamente e hoje para mim foi o fim hoje para mim foi uma ofensa pessoal uma ofensa ao meu partido uma ofensa à democracia uma ofensa ao Estado do Direito portanto companheiros eu fui lá prestei meu depoimento eles invadiram a casa da Clara antes eles foram pegar o Paulo loucamoto eles foram pegar meus filhos filho meu que não tem nada com nada eles foram de manhã lá toda a minha família então faltou pegar a minha neta de um mês de idade não sei como é que eles não pediram exumação da minha mãe que já morreu nos anos 80 não sei e foram lá todos gentis mas fazendo a perversidade que jamais deveriam ter feito porque foi um desrespeito a alguém que dedicou a vida a este país que me dedicou eu as perguntas oh Rui as perguntas são a mais as perguntas são a mais estruxas possível só falta perguntar você conhece o Wagner conheço você conhece o Bacari conheço você conhece o Paulo Camoto conheço você foi fazer palestra fui hoje essas pessoas não tem ideia é que eu terminei o meu mandato em 2010 como o mais importante presidente do começo do século 21 eu não sei Rui as vezes eu fico pensando eu estava para a política como o Messi está para o Barcelona vale quanto pesa eu babaca fui fazer regime para perder os quilos deveria ter engordado eu cobrava quanto eu queria e as pessoas não queriam saber nada as pessoas só queriam saber o seguinte oh Lula porra o que você fez para fazer o país virar o que o país virou até o passaporte brasileiro que antes de eu chegar à presidenta era motivo de vergonha quando você mostrava o passaporte do Brasil era traficante de cocaína e quando eu cheguei à presidenta virou uma coisa de luxo porra ser brasileiro é do cacique porra é charmoso ser brasileiro eles transformaram transformaram a minha importância política numa subordinação a empresas envolvidas no Lava Jato sem lembrar a quantidade de palestras que eu fiz pelo país sem lembrar o tanto que eu defendi esse país eu às vezes ao invés de me ofender eu fico pensando porra por que tanta ignorância me convidaram me convidaram para debater sobre a medida provisória achando que eu tinha vendido medida provisória ou a Dilma tinha vendido que a Dilma também foi investigada eu perguntei para o delegado você sabe como é que funciona uma medida provisória você já foi conversar com os deputados que votaram favorável contra ele não tinha a menor noção uma dívida que envolve mais de 20 bilhões de reais que envolve os grandes empresários brasileiros eles foram pegar o meu filho por conta de um contrato de 2 milhões e 400 ou seja eles abandonaram todos os pacus todos os jaús e foram pegar o lambari e eu falo para o meu filho não fica com raiva assim meu filho vamos suportar Jesus Cristo sofreu mais do que nós tiradente foi crucificado e somente depois de mais de 100 anos que ele foi transformado em herói se a gente tem que pagar esse preço vamos pagar mas vamos lutar e eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte vou dizer uma coisa para vocês se não ofender ninguém pode pegar o procurador geral da república pode pegar o doutor Moro pode pegar o delegado da política federal e juntar todos eles se eles forem o real mais honesto do que eu eu desisto da vida política dentro do país agora não tentem criminalizar a minha atividade política que eu faço política de cabeça erguida nesse país ele sabe que eu tenho lá ele sabe que eu dizia quando eu era presidente eu sou presidente de todos mas eu governo como coração de mãe eu vou tratar daqueles que mais precisam do Estado brasileiro que as pessoas mais pobres desse país eu tinha até desistido eu tinha até achando que bom minha vida política acabou veículo 70 anos mas hoje eles acabaram de fazer uma provocação e eu quero comunicar o PT comunicar os meus amigos do PC do B comunicar o movimento sindical a nossa querida UNE convidar sabe a União Nacional dos Estudantes convidar a vocês olha urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente eu digo para Marisa todo dia você sabe que a mulher fica brigando para o marido ficar em casa e eu falo Marisa eu não vou morrer em casa Marisa eu não vou ficar sentado no sofá para você falar levanta os pés vai fazer café eu não vou Marisa ou eu vou morrer num comício ou eu vou morrer num aeroporto então eu queria eu vim aqui hoje para dizer o seguinte Rui eu não sei se eu vou ser candidato mas eu queria dizer a todos que me ofenderam hoje pela manhã que foi uma ofensa um ex-presidente que fez por esse país o que eu fiz não me inicia receber o que eu recebi hoje de manhã mas sem mágoa eu quero dizer para vocês aqui se eles tiverem que me derrotar eles vão ter que me enfrentar nas ruas deste país Lula 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 Parq Lula 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 Quero comunicar ao dirigente que estão aqui nesse palanque quero comunicar a nossa militância que a partir de segunda-feira Eu estou disposto, Rui Se você organizar os partidos O movimento social E organizar Eu estou disposto A viajar esse país Do Iapoca ao Chuí Eu estou disposto Se alguém pensa Que vai me calar Com perseguição e denúncia Não sabem Que eu sobrevivi a fome E quem sobrevive a fome Não desiste nunca Eu não sou vingativo Eu não carrego ódio Na minha alma Mas eu quero dizer pra vocês Uma coisa Eu tenho consciência Do que eu posso fazer Por esse povo E tenho consciência Do que eles querem comigo Portanto Queridos e queridas companheiras Se vocês estão precisando De alguém Pra animar a nossa tropa O animador está aqui Valeu Vai! Quero comunicar aos companheiros do PCdoB, a quem eu tenho um profundo agradecimento pela solidariedade e pela aliança comigo desde 1989, não é uma aliança de agora. Quero agradecer. Quero agradecer ao companheiro Adilson, presidente da CTB, da Central, ligado aos companheiros do PCdoB. Quero agradecer à União Nacional dos Estudantes, que tem sido uma aliança extraordinária nossa. Quero agradecer aos companheiros da Central Única dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores. Quero agradecer ao companheiro Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e ao PT. É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! Partido! É dos Trabalhadores! Partido! Quero agradecer à juventude do PT que está aqui presente. Quero... Quero agradecer a cada companheiro, deputado, deputada, vereador, vereadora, secretário, o nosso companheiro ministro Edinho, que está aqui da comunicação. Está aqui, quero cumprimentar o companheiro Gabas, o companheiro Gabas, o companheiro Roseto, que está aqui, o companheiro Edinho, o companheiro Emílio, presidente do partido, e quero dizer para vocês o seguinte, eu, companheiro Tibúrcio, estava quieto no meu canto, estava na expectativa que vocês escolhessem alguém para disputar 2018. Eu cutucaram, cutucaram, cutucaram o cão com o varacuta. E eu, 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 Lula de novo, vamos alforçar o povo! E eu, e portanto, eu quero me oferecer a vocês, esse jovem de 70 anos de idade, com tesão de um jovem de 30 anos, com um corpo de atleta de 20 anos, vou dizer para vocês, não tenho preguiça de acordar às 6h e não tenho problema de dormir às 10h. dias, a partir de hoje, companheiro Rifalcão, a única resposta que eu posso dar, a insolência que fizeram a mim, a ofensa que fizeram a mim, é ir para a rua dizer, eu estou vivo e sou mais honesto do que vocês e estou desculpando. De coração, eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer do fundo da minha alma. Eu vou voltar para casa, para conversar com a Marisa, porque eles reviraram a minha casa. Pegaram até um celular da Marisa, a Marisa não sabe tratar com e-mail, a Marisa não tem conversa política, a Marisa só conversa com as noras e com os netos, para falar boa noite, para falar bom dia. Às vezes me enche o saco, 6h da manhã, bom dia, filho, à noite, meia-noite, bom dia, minha nora. Levaram o celular dela. desnecessariamente. Levaram, numa provocação banal, imbecil, sabe? Foram no meu filho, Luiz Cláudio, pegaram a mesma papelada que pegaram há 4 meses atrás, e falaram, mas vocês já levaram, mas vão levar outra vez. Na verdade, as perguntas que eles fizeram para mim hoje, era a mesma que já fizeram há 5 meses atrás. Então, é pura provocação. Eles estão dizendo, nós existimos e vamos criminalizar o PT. E eu quero dizer, vocês existem, mas eu existo. E eu vou resistir a criminalização que vocês têm que fazer ao nosso partido. Um abraço, gente. Vamos à luta. E a partir de segunda-feira, eu estou à disposição dos partidos e do movimento. Um abraço. Lula, Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olê